Eu não sei se vocês estavam na nossa outra apresentação de Natal ou não, mas vamos cantar algumas músicas de Natal e dessa vez vamos cantar uma que a gente não cantou naquele dia ainda. Essa é boa para tirar foto, se a gente quiser tirar foto, fica com aquela boquinha de ouro. Vamos lá. 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 Vamos lá.